Felipe, que satisfação tê-lo aqui nessa live, nessa noite. E eu queria que tu falasse um pouquinho de como foi fazer a live no estúdio, da Live Estúdio TV, sobre essa experiência tão gratificante para nós, ouvir uma música tão linda como a tua. Muito obrigado. Olha, eu acho assim, eu coloco tudo muito para Deus. E realmente, assim, um dia eu estava em casa e me veio, assim, de ligar para o Fabiano, porque eu achava que tinha que fazer a live. Eu via os outros artistas fazendo a live e eu acho que o momento que a gente estava passando, ele está passando um momento, assim, realmente muito de dificuldade, de cruze, né? E eu achava que fazendo a live a gente podia levar um pouco, através da música, uma mensagem para as pessoas que estão em casa, que não conseguem sair, muitas pessoas com quem eu converso estão em depressão, estão aborrecidas, chateadas. E eu acho que era uma maneira a gente poder levar através da música aos corações dessas pessoas e também de outras tantas, né? A gente nunca sabe onde a música da gente vai chegar, onde vai atingir. Então, foi assim, realmente, alguma coisa que eu, como religioso, coloco muito assim, que o Espírito Santo me iluminou e, realmente, então, conversei com o Fabiano, em seguida, o Fabiano entrou em contato com o Franco, com a Live Studio TV e a coisa foi se formatando e, realmente, assim, para mim foi uma grande alegria, né? Porque tudo que eu faço, eu faço com muito amor, com muita dedicação. Me preparei, saí vários dias, escolhi cada canção a dedo para trazer para cá e sentir no lugar, assim, algo muito positivo, né? Não gosto de chamar de coisa, mas, sim, realmente, sim, um instrumento aqui dentro, muito positivo para a gente realizar um trabalho como esse. Porque eu sei que, na verdade, a música religiosa, música especificamente a minha, que é uma música cristã, né? Ela é seletiva, bastante seletiva, né? Então, muitas vezes, as pessoas desligam, não querem, não querem ver e tal. Então, a gente sabe disso, né? O que acontece com todos os artistas católicos. Mas, eu achei, assim, que foi um ambiente prazerosíssimo para mim, senti, assim, de cada um que participou aqui dentro, uma energia muito boa que veio para mim e que me deu forças para cantar, porque foi uma experiência nova, eu nunca tinha feito uma live, né? Então, foi a primeira vez. Então, me sinto, assim, até encorazado a repetir numa próxima ocasião, fazer, realmente, um outro trabalho como esse. Que bacana! Foi, realmente, uma noite de muita luz, muito boa mesmo. Muita luz, é isso aí. Muita luz e muito amor, né, Felipe? Muito obrigado. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Já agradeço e agradeço a todos vocês. Obrigado, obrigado.